E vai ao céu em uma linda melodia Vai a Deus com muita fé e emoção O Irapuru, oh, o Irapuru Traz no canto a alegria e a paixão Ao criador sempre exalta o teu cantar É muito bom sintonizar essa estação E nas tuas asas certamente eu morraria O vale ama e ouve de coração O Irapuru, oh, o Irapuru Seresteiro cantador do meu sertão O Irapuru, oh, o Irapuru Traz no canto a alegria e a paixão Começa agora na sua rádio, o Irapuru Jaguaribana FM noventa e um ponto cinco Programa o Vale em Revista Tudo o que acontece na região do Vale do Jaguaribe Você fica sabendo aqui Notícias, entrevistas, reportagens, prestação de serviços E a sua participação no nosso WhatsApp Oito oito nove 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 meia cinco quatorze sessenta No ar, o Vale em Revista Boa tarde, morada nova, saudações, limoeiro do norte Alô, Vale do Jaguaribe Esse é o Vale em Revista Um giro de trezentos e sessenta graus Pela notícia do Vale do Jaguaribe Eu sou Emanuel Freitas E já vou direto à Morada Nova Onde o cenário político Passa por definições Na corrida do pleito eleitoral de dois mil e vinte e quatro Está composta a chapa majoritária Apoiada pelo prefeito Vanderlei Nogueira Composta pelos vereadores Marquinhos da Ana Na cabeça, não é como titular E como vice, a vereadora presidente da Câmara Municipal Bia Martins Direto de Morada Nova O correspondente, o nosso repórter, o Irapuru Arilson Almeida No local, vai conversar com as lideranças Alô, Morada Nova Já ao lado do pré-candidato E vereador Marquinhos da Ana Boa tarde Marquinhos Emanuel Freitas nos estúdios Arilson Almeida Aí ao seu lado Enfim o mistério se desfaz Como é que foi esse momento Da festa da democracia de Morada Nova Marquinhos, boa tarde Boa tarde Emanuel Que é o Arilson Aqui diretamente da residência Da presidente da Câmara Municipal Bia Martins Onde acabou de ser selado Portanto a parceria E ser anunciado oficialmente A Bia Martins Como pré-candidata a vice Do grupo Vanderlei Nogueira Vale ressaltar Que ela não está retornando ao grupo Porque ela não saiu do grupo Ela apenas saiu do PT Filhou-se ao PDT A gente vai conversar aqui Com o Marquinhos da Ana Vereador e pré-candidato a prefeito Ontem nós falávamos justamente isso Na presença do ministro Que você falou lá no ato da filiação Marquinhos Você ia conversar com a Bia E deu tudo certo Como que vocês chegaram a esse acordo Bem-vindo ao Irapuru Boa tarde Boa tarde meu amigo Arilson Boa tarde Emanuel Boa tarde a todos que nos assistem E nos escutam Através da rádio Irapuru Queria mandar aqui um abraço Muito fraterno A todos os amigos E amigas morando novense Hoje um dia De muito entusiasmo De muita felicidade Em nosso grupo político Como você aqui disse Nós acabamos de selar aqui Uma parceria De compromisso de luta De compromisso de trabalho Com o povo de Morada Nova A gente vinha ao longo desse tempo Trabalhando como pré-candidatos a prefeito Eu, Bia Martins, Cristiano Bessa E outros amigos que trabalhavam Também uma pré-candidatura para vice-prefeito Como a nossa amiga Raquel Girão Como nosso amigo Perceu Bessa Como a Joana Queiroz do MDB Enfim, nosso grupo é um grupo Que acima de tudo é um grupo coeso Pacato Que age de forma racional E depois de alguns diálogos Nós chegamos ao entendimento O prefeito Vanderlei Decidiu por abraçar a minha pré-candidatura O Partido dos Trabalhadores Decidiu por abraçar a minha pré-candidatura Enquanto para prefeito da nossa cidade O prefeito Vanderlei Junto com o partido fez um anúncio No sábado retrasado E hoje o grupo decidiu Entrar no entendimento E partir junto E abraçar a pré-candidatura Vice-prefeita Da nossa amiga Presidente da Câmara Bia Martins O grupo está com muita felicidade Mas eu queria que de antemão Agradecer ao PP Em nome do PCU Do Franciné Da Raquel Girão Do Zezinho Albuquerque Agradecer ao MDB Em nome da Joana Queiroz E do Felipe Aguiar Por toda a compreensão E sabermos Que a política se constrói Com união Com diálogo E foi assim que nós aprendemos A fazer política E hoje aqui A gente está selando Essa aliança Marquinhos da Ana Bia Martins Pré-candidatos Do grupo do prefeito Vanderlei Nogueira E agora vamos seguir O nosso trabalho Até as nossas convenções Partidárias Para que somente lá A gente consiga selar De vez Esses dois nomes E disputar A Prefeitura de Morada Obrigado aí Ao vereador Marquinhos E pré-candidato a prefeito Marquinhos da Ana Conversar aqui Com o líder do grupo Prefeito Vanderlei Nogueira Vanderlei, bem-vindo A nossa emissora Ao revista Aqui na Uirapuru Esse dia não tem sido fácil Muitas negociações Muitas conversas Mas o importante É que chegaram-se A um acordo Bia Martins Pré-candidato a vice Do grupo do Vanderlei Nogueira Bem-vindo, boa tarde Boa tarde Amigos de Morada Nova Boa tarde Amigos da Uirapuru Dizer que é uma Uma alegria muito grande Poder Estar aqui hoje Estamos ao vivo Ao vivo Passando essa informação Para a população Morada Novense Que nós Que a nossa chapa Está fechada agora Com a pré-candidato Marquinhos da Ana E a pré-candidata Bia Martins Então o que tem sido A conversa com o PP Vanderlei A gente sabe que vocês Tinham conversado Que o vice Poderia ter sido Anunciado através do PP E também do MDB Como ficou essa conversa Com o Zezinho Com a Jota E também com o Felipe E o Eunice do MDB Na realidade Ontem eu estive com o Zezinho E a gente ficou pendente Hoje eu vim aqui conversar Com o PCU Com o Franciné E a gente achou Por melhor Tomar essa decisão Essa decisão Foi uma decisão Tomada A nível de Morada Nova De PP Municipal Uma decisão Com o Coletivo Com o PCU Com o Franciné E os demais componentes Do grupo Mandou de partido E agradecer A Bia A Jane Ao Sérgio A esse grupo maravilhoso Que tiveram a humildade De vir somar Com o grupo do Marquinhos Com o grupo do Marquinhos da Ana Com o grupo do Vanderlei Obrigado Sérgio Estava falando Nessa próxima eleição Vem aí O Emanuel O prefeito Vanderlei Nogueira Está na sua escuta Se você tiver alguma pergunta Do estúdio Pode ficar à vontade Emanuel saiu Arius Saiu Então a gente vai continuar aqui Vamos conversar um pouquinho Com a Joana Enquanto isso Pode falar Deixa eu falar da Joana também Você me perguntou De todo mundo E não perguntou E não falou da Joana A Joana chegou aqui agora PMDB Que também foi muito parceiro Do grupo Vanderlei Nogueira Sempre esteve junto Caminhando Se esforçando A gente sabia Das pretensões do PMDB De ser o vice Em Morada Nova Nós chegamos a ter reunião Com o Eomisso Eu Com o Peseu E a gente estava Bastante alinhada Mas a Joana Entendeu Que esse momento agora Era o momento De juntarmos E de agregarmos Para ganhar a eleição Então Nós precisávamos Muito do grupo da BIA Para nós ganhar essa eleição Não existe Vice Se não ganhar Essa eleição Então Se a gente fosse Correr um risco Era melhor A gente não correr Esse risco De jeito nenhum E já que a BIA Abriu mão da candidatura Dela E aceitou ser nosso vice A gente tinha que Partir unido E ser vice Então agradeço muito Aqui ao PMDB Agradeço a Joana Parceira Amiga de Morada Nova Que tem me ajudado E que vai me ajudar Muito mais O Marquinhos sabe disso Que a Joana Tem que fazer parte Do nosso governo Tem que fazer parte Da nossa equipe Para poder estar ajudando A Morada Nova Que ela tem um grande carinho Por essa cidade Obrigado aí ao prefeito Vanderlei Nogueira Falar aqui com a Joana Joana é a presidente Do MDB aqui Em Morada Nova Mistério esclarecida Que falar desse momento Para vocês do grupo Agora a gente fala Do grupo Porque agora não existe Mais pré-candidatura Do MDB Do PP Separados Agora é um grupo só Joana Bem vinda A nossa emissora Boa tarde Boa tarde A todos os ouvintes Eu sempre deixei bem claro Que o MDB Não tinha Nenhuma pretensão Pessoal Nós realmente Somos um partido Democrático Houve sim O compromisso Do prefeito Vanderlei Com o nosso presidente Eunício Oliveira Com o nosso deputado Estadual Felipe Aguiar No entanto Como o prefeito Bem frisou Nós estamos aqui Pelo bem maior Que é a cidade de Morada Nova São vocês Morada Novense Estou saindo agora Com o prefeito Ali para ir almoçar Bom apetite a todos E é isso Estamos juntos Para que Morada Nova Cresça cada vez mais Obrigado aí A Joana A presidente do MDB Aqui de Morada Nova E a Brenna Salviana O Toninho Iago E tantos outros Que estamos juntos Nessa caminhada Vamos conversar aqui Com o vereador O Eder Basílio A gente sabe O grande trabalho do Eder Primeiro em trazer O Edgar para o grupo Novamente Do Vanderlei Nogueira E agora Sem dúvida Uma grande participação Sua Nessa conversa Com a Bia Martins Bem vinda A nossa emissora Boa tarde Boa tarde A Rilson Boa tarde A Rilson Boa tarde aos amigos Ofim da Rádio Irapuru A Rilson É com muita alegria Que nós estamos aqui Hoje em um momento Ipa É um momento em que A gente recebe A Bia De braços abertos A Bia A Jane A Bia que se tornou Uma grande liderança No nosso município Que abre mão De sua candidatura Prefeita Para abraçar o projeto Do Marquinhos da Ana Do Vanderlei Nogueira Juntamente com o PP Com o MDB Com o PSD E agora Com a Bia Com o Jane E toda a sua equipe Do Sérgio Pessoal do Lagoas Carnaúba E toda a equipe dela Então isso é muito importante Para dar continuidade Ao projeto A sucessão Reeleger O nosso pré-candidato Marquinhos da Ana Então o nosso grupo Hoje Está muito feliz Avante Morada Nova Seguimos com o progresso De Morada Nova E só temos a agradecer Agradecer a Bia Pela humildade Por aceitar Ser vice-prefeito Do Marquinhos Agradecer também Ao Francine Girão Ao Peseu Ao Zezinho Albuquerque Por ter conduzido Esse momento Aqui quero mandar Um abraço para a Raquel Que não foi fácil Essa condução Mas nós chegamos Ao entendimento E agora é seguir O trabalho Trabalhar para eleger O nosso pré-candidato Marquinhos da Ana Obrigado aí Ao vereador O Eder Basílio Portanto como nós falamos ontem Com exclusividade No jornal da Uirapuru A Bia Martins Confirmada Como pré-candidata A vice-prefeita Ariuson No grupo do Vanderlei Nogueira Emanuel Ariuson Vamos bater bola Aqui um pouco Sobre Morada Nova E falar Além do óbvio Quero abraçar Desde já O prefeito Vanderlei Nogueira Estava aqui Só deixa eu procurar Uma sombra aqui Porque o som aqui Está escaldando Estou te ouvindo Pois não Procura uma sombra Enquanto o Ariuson Procura uma sombra Coloca aí aquele print Meu amigo Lorde Kelton Às 10 10 e meia Eu conversava com uma fonte Peso pesado Com uma fonte 90 amperes De Morada Nova Às 10 e meia E eu Fazia uma indagação Que haviam me passado De que a vice Seria a Jane E aí a fonte Que ela Então olha só Como o jornalismo Da Uirapuru É atualizado Quem está vendo Está aí a prova Às 10 e 36 Uma fonte Lá de dentro Do centro administrativo Não é Lá do miolo Dizia O que sabemos Por aqui Até o momento Que ficou fechado Com a Bia Então A Uirapuru Foi a primeira Que teve a informação Porque às 10 e 36 A gente já sabia O nosso jornalismo Já tinha a informação Arilson Ao meio das 10 e 36 O jornalismo Da Uirapuru Já tinha a informação Que estava fechado Com a Bia E agora Arilson Como é que fica A situação da oposição Ficou complicado Né meu repórter Ficou complicado Emanuel Porque eles estavam Torcendo Para que não acontecesse O que aconteceu Agora Nesse exato momento Eles estavam Torcendo muito Para que a Bia Saísse realmente Do grupo E fosse sozinha Aí numa Pré-candidatura A prefeita Mas A gente tinha Algumas Essas informações Fazia uns dois dias Já Emanuel Que já teria sido Fechado Inclusive Na visita Do ministro Do esporte Aqui na cidade De Morada Nova O Vanderlei Não pôde participar Justamente porque Estava conversando Com o Leonardo Que é do PP Estava conversando Com a Bia Estava conversando Com a Jane E ali Após essa reunião A gente já teve Informações De que a Bia Seria a pré-candidata A vice Ao lado do Marquinho Da Ana Claro Ainda havia Algumas coisas Para ser ajustadas Justamente Conversar com O Zezinho Albuquerque Que é o secretário Da cidade Que é do PP Também com a Jota E antes de ontem Eles tiveram também Uma reunião aí Com o Francinez Girão Que é do PP O Peseu E também A Raquel Girão Ok Antes de ontem Pois não Antes de ontem Antes de ontem O ex-prefeito Aqui de Morada Nova O Adler Girão Até postou um vídeo E eu até questionei O Vanderlei Aqui na nossa participação Ele falando Para a Bia Não retornar ao grupo Porque ela não era Muito bem vista No grupo Nunca foi tão Bem vista No grupo Já teve a questão Também da vice Da Jane Que ela teria passado Alguns perrengues Ao lado do Vanderlei Enfim A equipe da oposição Estava torcendo Para que isso Não acontecesse Mas com muito diálogo A gente sabe Que o Vanderlei Pois não Primeiro Quem é Adler Girão Para falar de ninguém Na política De Morada Nova Uma das piores gestões Da história democrática Contemporânea De Morada Nova Então Adler Você calado É um poeta Né Primeiro ponto Segundo ponto Arilson Vamos lá Com essa Com esse arremate Maestrino Do Vanderlei Agora Abrem-se duas perguntas Não é Primeira pergunta Que se faz A Bia e a Jane Mostraram Mãe e filha Que são mestres Na articulação Que venceram O próprio Vanderlei Na questão da escolha Da presidência Da Câmara Municipal Então a Bia Vindo para a vice Multiplica aí Por mil A capacidade De articulação Da chapa Do Vanderlei E vai abrir Uma cadeira Na Câmara Para o próprio grupo Então você Que vai ser candidato Pelo grupo Do Vanderlei Candidata Pelo grupo Do Vanderlei Pela federação Do Vanderlei Abre-se mais um precedente Mais uma cadeira Vai ficar à disposição Uma não Duas Porque a Nayara De Castro Também saindo Da Câmara Para ser Candidata Prefeita Então de certeza Duas cadeiras Abertas Na Câmara Municipal O Arilson Está aí ao lado De uma senhora Fica à vontade Arilson A gente vai conversar Aqui com a vereadora Diana Amara Ela que assumiu Nessa quinta-feira No lugar do Eder Basílio Que está De licença Diana Bem-vinda A nossa emissora Boa tarde Agora sim Podem trabalhar Tranquilo Porque agora O grupo do Vanderlei Já sabe O pré-candidato A prefeito E a pré-candidata A vice Boa tarde Bem-vinda Boa tarde Arilson Boa tarde A todos Da Urapuru E é momento De muita alegria Hoje à tarde Recebemos Essa notícia Da nossa chapa Da nossa pré-campanha E só tendo Sortalecer A Bia sempre agrega Uma pessoa maravilhosa Temos acompanhado De perto O seu trabalho Conheça a Bia Não só de agora Mas de muito tempo E alegria Toma de conta De todos nós De partido Obrigado aí Pela participação A vereadora Diana Mara Ela que assumiu Na última quinta-feira Viu, Emanuel Após o nosso amigo Eder Basílio Vereador Pedir licença Para cuidar De assuntos pessoais E também De problemas De saúde Ele que está sofrendo Com probleminha De coluna Mas já já Ele já estará Ativo Após os 90 dias De licença Ok E aí Arilson Complementando A nossa fala Sobre Morada 9 Deixar você seguir Os bastidores Tem muita coisa Para apurar Aí Outro arremate A Bia e a Jane Ficaram no PDT Que é o partido Do Ferreira Gomes E o Vanderlei Do PT De Camilo Do PT De Guimarães Então Arilson O Vanderlei E a Bia Habilmente Continuam nessa coalizão PT PDT Que há muito tempo Se consubstancia No governo do estado E na articulação De nível regional Do Ceará Agora Arilson Agora eu vou projetar Vou fazer as minhas projeções Será Que essa escolha Da Bia Por tudo que a gente Já falou Ela e a filha Que foram eleitas No mesmo partido Mostraram que são Boas de urna Mostraram que são Maestrinas na articulação Que são de confiança Será que já é O Vanderlei Plantando agora Para acolher Lá em 26 Ele que está sendo cotado Para ser o sucessor Do Guimarães Na Câmara Federal Haja vista Que o Guimarães Está cotado Para assumir O Senado Na cadeira Que hoje É do Eduardo Girão Hein O Vanderlei Não brinca em serviço Não é Arilson Exatamente Essa é a pretensão Mesmo Porque o que Essa Eu vou até além Essa união Aí Do MDB Chegando ao grupo Do Vanderlei Nogueira Já está mais do que Escrito Que vai sair A dupla E a deputados O Vanderlei E a deputado federal Na próxima eleição Que tiver E o Felipe Aguiar Como deputado estadual Aqui representando A cidade de Morada Nova Então a dobradinha Está mais do que fechada Agora Aí Vanderlei Federal E o Felipe Aguiar Como estadual Aqui pela terra do vaqueiro E aí não duvide Grava aí Kelton E deixa nos arquivos Da Irapuru Arilson Morada Nova Que vai poder entrar Para a história Porque se o Vanderlei For para a federal Para ser o sucessor Do Guimarães A Bia sendo vice Assume E aí a Jane Vereadora Se tornando presidente Da Câmara Já pensou Mãe, filha Uma prefeita E a outra Presidente da Câmara Morada Nova Mais uma vez Sendo destaque Na pauta política Nacional Arilson É isso mesmo E voltando A gente estava conversando Com a Joana O pessoal agora Está bem contente Muitas pessoas aqui Estão aqui na residência Da Bia Martins O Vanderlei já saiu Para almoçar Que ele falou Vamos Porque Meu almoço já está atrasado Eu tenho que me alimentar Ele já saiu daqui Da casa da Bia Martins Juntamente com a sua equipe Mas alguns Amigos Ainda se encontram Aqui na casa Da Bia Martins Ela pediu Para não se pronunciar Agora nesse momento A gente respeita E vamos aguardar O momento certo Para ela se pronunciar A respeito Desse anúncio Que nós trouxemos aqui Exclusividade Conversando com o Vanderlei Conversando com o Marquinhos da Ana Com o Eder E também com a Joana E a Diana Mara Vereadora do PP Ok Arilson A qualquer momento O repórter Arilson Almeida pode entrar no ar Com flashes direto De Morada Nova Trazendo os bastidores Desse fechamento Da prévia Para as eleições municipais Lembrando que hoje É o fechamento Da janela Não é Arilson Como é que está a questão Do fechamento Dos partidos Alguma novidade Alguma surpresa De última hora Não Por enquanto ainda não A gente tinha Chegou algumas informações Para a gente Ontem Mas não foram confirmadas Porque eu perguntei A algumas pessoas É que teria alguns vereadores Saindo do PP Justamente com alguns suplentes Mas essa informação Não foi confirmada Então a gente fica Na expectativa Mesmo porque O último dia De se filiar Ou fazer aquela mudança De partido Se encerra hoje A gente vai ficar Aqui de olho Qualquer novidade A gente volta Ao vivo Na nossa programação Ou tudo Você acompanha Nas nossas redes sociais Emanuel Ok Arilson Vocês achavam Vocês achavam mesmo Vocês da oposição Vocês que não gostam Do Vanderlei Os desafetos Do Vanderlei Os adversários Do Vanderlei Vocês achavam mesmo Que ele ia colocar Oito anos De gestão Que ele ia colocar Mais quatro De esforço Que ele teve Aquele tropeço Lá para o Glauber Aqueles quatro meses Vocês acham Que ele ia colocar Tudo a perder Por uma questão De ego Por uma questão De vaidade Aí peraí Né Peraí Então Vanderlei Parabéns Pelo acerto Parabéns Por mais Esse êxito Parabéns Por mais Essa costura Política Muito bem feita E não se surpreenda Vale do Jaguaribe Eu já falei isso Ó Aquelton E vou falar De novo Não se surpreenda Vale do Jaguaribe Se o Vanderlei Conseguir Esta farsa Essa proeza Quase improvável De se eleger Deputado federal Em 26 Sendo sucessor Do Guimarães Porque o Guimarães Está cotado Para ser senador Para tirar O Eduardo Girão Da cadeira Né E aí vai ficar Difícil Para a direita Do Ceará Porque A direita Do Ceará Hoje Tem poucos nomes Dentre eles Capitão Wagner E o próprio Deputado Né Federal André Fernandes O André Não vai arriscar A cadeira Para ir para senador Que o buraco É mais embaixo O capitão Wagner Está focado Na eleição De Fortaleza E Claro Ganhando Não vai renunciar Para ser candidato A senador Porque é cargo Executivo Ele está com a cadeira Dele garantida Também com a esposa Lá na Câmara Então A direita Vai lançar Quem de peso Para ser candidato A senador Não tem Até o momento Não tem Então o Guimarães Está praticamente Com o pé No Senado E aí Meu amigo Kelton Vão ficar Todos Do mesmo lado As três cadeiras Do Senado Do Ceará Camilo Santana Cid Gomes E o Guimarães Todo mundo Uníssono Todo mundo Cantando Na mesma nota E o Vanderlei Não se surpreenda A região O Vanderlei Pode ser o ocupante Da cadeira Do Guimarães E aí Uma vez Resolvida A questão Em Morada Nova Agora Também o Vanderlei Vai olhar Para Limoeiro Do Norte Onde O pau Está Quebrando Aqui Né Onde O Vanderlei Lá em Morada Nova Sobrando habilidade Já aqui Em Limoeiro A deputada Juliana Lucena Pelo amor De Deus Vamos As fontes Vamos Ao apanhado Do que tem Acontecendo Do que tem Acontecido Nas últimas 24 horas Em Limoeiro Do Norte Vamos lá Kelton Começar Aqui A mostrar Os prints A mostrar As informações Primeiro Print Vamos lá Vamos lá Aqui ao primeiro print Kelton Deixa eu atualizar Ajudar o Controlista Também Ontem Eu falei Aqui Com exclusividade Que a família Lins Guerra Bezerra Do ex-vereador Eliezer Do vereador Domingos Estaria indo Para compor A vice Com a Mazé E aí Fontes De lá Do grupo Comprovam Essa tese Entretanto Vai ser Pelo PSB Segundo fontes Não vai ser Pelo PT Ontem Nós também Batemos nessa tecla Que não poderia Que não poderia ser Pelo PT Porque o PT Até o momento Inclusive o próprio Tadeu Presidente Municipal Confirmava Que o PT Tem candidato Que até o momento É o doutor Júnior Ibiapina Então Então Enquanto Vanderlei Lá em Morada Nova Junta Soma Agrega Une A Juliana Parece que está Desaprendendo Bota o print Print aí A pessoa diz assim Estou terminando De assistir O seu programa Uma fonte Me avisou Estou lendo Do jeito que ele escreveu Uma fonte Me avisou Direto Que o Domingos Que ele vai ser O candidato A vice Por um outro Partido Não pelo PT Que deve ser Pelo PSB Na última reunião Com o PT Na Casa Verde O pau Quebrou Isso Nós já sabemos Tudo indica Que o PT Fica de fora A Linha de PT De Limoeiro Quando vai para o Estado Bate em Guimarães E não em Camilo Por isso Que não vai dar certo Segundo a fonte Nos disse Ontem Às 19 horas E 7 minutos Está aí o print Aí Quellington Situação de Juliana Lucena André Tomazano Parece uma pessoa Que aprendeu a andar de moto Sem ter aprendido a andar de bicicleta Pessoa que nunca foi nada Foi secretária De enfeite Do pai Aí vai direto Para deputado Estado Uma pessoa que Mal aprendeu a nadar Vai tomar banho Lá no Mar Morto Vai tomar banho Nas correntes De Alcatraz Aí é erro Atrás de erro Atrás de tropeço Aí está de brincadeira Perderam a máquina Por erro De planejamento Por falha De projeto político Aí perderam Chico Baltazar Aí agora Vão perder a família De Eliezer Porque não tem condições De acender Uma vela branca E uma preta Como é que a família A família Lucena Vai se juntar Com o Mazé E vai ter a candidatura Própria do Dr. Júnior É sem lógica É sem raciocínio Essa estratégia Em vez de unir Vão separar Aí a Dilmara Que já está com a máquina A Dilmara Que está bem articulada A Dilmara Que está Realmente fazendo Uma costura política Eficiente com os vereadores Tudo indica Que não será Caçada Que a CPI Será arquivada Por decisão Por decisão Da maioria Por decisão Do quórum Dos seis Ou até mais Tudo indica Que o vice Da Dilmara Vai partir Dos vereadores Vai partir Do grupo Dos vereadores Que está se formando Em torno dela Já teve gente Dizendo que era o Zé Neto O Zé Neto Diz que não Já teve gente Dizendo que era a Lívia A Lívia Também Desconversa Mas se fosse A Lívia Apaziguaria Os vereadores Consolidando A aliança E aí Há quem diga Que também Traria O Reginaldo R.R. De volta E aí Era só correr Para o abraço E abriria Mais uma cadeira Na Câmara Municipal De Limoeiro Porque ali Varia para ser A vice da Dilmara Mas isso são Suposições Agora Com essa rachadura Família do Eliezer Com o Domingos Vindo para Mazé E continuando Essa candidatura Do Doutor Júnior E continuando Essa candidatura De Chico Baltazar E aí Três candidaturas Que eram Do mesmo grupo Domingos Que era da Casa Verde Doutor Júnior Também era secretário Da gestão E Chico Baltazar Era assessor especial Do prefeito E ex-vereador Como assim Que ela Então uma rede Para três Quanto a Dilmara Agrega Juliana Divide E aí Fica difícil Deputada Compreender Como é Essa linha De ação Da sua Estratégia Política Comercial Eu vou para um breve Intervalo comercial E daqui a pouco Eu estou de volta E você ontem Não é Quis saber no nosso programa Alô Canto Grande Alô comunidade do Canto Grande Sobre as melhorias Da distribuição de água do Sá E o superintendente Pedro Nobre Não é Trouxe Essas informações Também situação atualizada Da passagem molhada De tabuleiro Alô você aluno Da FAFIDAM Você aluno Da Universidade Estadual Do Ceará Revira a volta Na greve Da US Também Alerta de greve Estado de greve No IFCE De Limoeiro do Norte IFCE De Tabuleiro do Norte Eu tenho essas informações E você que não viu Vai ver o palco Quebrou Lá na Assembleia Da APEOC Que é o Sindicato Dos Professores Do Estado Que a pouco Você vai saber também Ah, Emanuel Freitas Por que que logo agora No governo da esquerda No Estado E no governo da esquerda Em esfera nacional Estourou esse monte de greve Quem é que entende Mais de greve Que a esquerda, Keleto? Pois é Já já Eu trago essas e outras informações Não saia da sintonia Fique com a gente Rádio O Irapuru Jaguaribana Há 44 anos Tradição Que se renova Você está ouvindo o programa O Vale em Revista Oferecimento Mavi Distribuidora O Irapuru FM Jaguaribana Tradição Que se renova Em você aí Sabe onde tem aquele pão Quentinho e fresquinho Delicioso todo dia? Não sabe, né? Pois vou te falar Onde você encontra Panificadora São Francisco Temos bolos, tortas, salgados E lá você pode fazer seu lanche Na Panificadora São Francisco Trabalho com entrega domicílio Através do WhatsApp 88 9 93 18 56 56 Nós aceitamos cartão e pix Temos o melhor kit de festas da cidade Com o menor preço A nossa cesta é deliciosa Café da manhã Confira, você vai amar Contamos com açaí Juntamente com variados Cremes e adicionais Venha refrescar o dia Na Panificadora São Francisco Na rua Antônio Nogueira da Silva Mil seiscentos e noventa e um Bairro Populares Chegou um mês de abril Com preços imbatíveis Na Leleu Móveis São trinta dias Pra você aproveitar A maior qualidade em produtos Confira Smartphone Motorola Moto G 04 Apenas Oitocentos e noventa e nove Ou dez de oitenta e nove e noventa Smart TV Sempre trinta e duas polegadas LED HD Ou com TV Somente mil cento e noventa e nove Ou doze de cento e dezenove e noventa Ventilador Arno Mesa e Coluna Extreme Force Breeze Apenas trezentos e noventa e nove Ou doze vezes de trinta e nove e noventa Caixa Amplificada Mondial Connect Lights Somente quatrocentos e noventa e nove Ou doze de quarenta e nove e noventa Não perca tempo e venha garantir sua economia aqui Leleu Móveis Na hora de fazer suas compras Sua feira mais completa É no abril de ofertas Do supermercado Menino Deus Temos os melhores produtos Com o menor preço sempre Confira comigo Peito de frango friato Quinze e oitenta e nove o quilo Ofertas do supermercado Menino Deus Ofertas de abril Feijão carioca cearense Sete e setenta e nove o quilo Goma fresca cearense Quatro e noventa e nove o quilo Água sanitária dragão o litro Um e setenta e nove Detergente limpa fácil Quinhentos ml's um e vinte e nove Aproveite abril de ofertas No supermercado Menino Deus Hum, te peguei ouvindo a rádio que só toca sucesso O Irapuru FM Noventa e um ponto cinco Por causa do programa compra garantida Fê Comércio O trabalho da família do Flávio Está alimentando centenas de pessoas Já o Nunes realizou o sonho de competir no esporte que ama Pelo para a SESC Mas acima de tudo De se sentir pertencente No pódio e em qualquer lugar E com a rede de ensino SESC A Morgana pôde se tornar protagonista do próprio aprendizado todos os dias Sistema Fê Comércio Presença que faz diferença Alô Limoeiro Aqui na cidade nós temos uma farmácia ultra popular Pertinho de você Estamos na rua Conego Bessa Dois mil quinhentos e um Centro Ao lado da Leleu Construções Na ultra popular Você encontra medicamentos com até noventa por cento de desconto É isso mesmo E você também pode pedir sem sair de casa Peça já pelo WhatsApp Oitenta e oito nove 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 oito dois quarenta e nove dezesseis Nove 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 oito dois quarenta e nove dezesseis Venha conhecer a farmácia ultra popular A farmácia mais barata do Brasil Bateu uma vontade de tomar um açaí Eu fico tranquilo já sei pra onde ir Açaí do Joca Júnior A energia de campeão Vem você também para o melhor açaí do Nordeste Açaí do Joca Júnior Distribuído ou autorizado em Limoeiro do Norte Açaí do Joca Júnior Tudo em açaí, cremes e recheios Atenção Você que é vendedor de açaí na região jaguaribana Compre agora mesmo o melhor açaí para sua revenda Açaí do Joca Júnior Fica na rua Raimundo Felipe Neto Número duzentos e trinta Vizinho a Limoeiro Aço Mais informações Oito oito nove 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 meia vinte e nove Vinte e seis trinta e oito Ou oito quatro nove nove meia cinco um Cinco cinco quatro quatro Açaí do Joca Júnior A energia de campeão Organização Bastinho Te peguei ouvindo a rádio que só toca sucesso Noventa e um ponto cinco O Irapuru FM Chegou um mês de abril com preços imbatíveis Na Leleu Móveis São trinta dias pra você aproveitar a maior qualidade em produtos Confira Painel para TV até quarenta e três polegadas Eros Notável Apenas cento e sessenta e nove Ou doze de dezesseis e noventa Sapateira Notável Alasca Duas portas Três prateleiras Somente cento e oitenta e nove Ou doze de dezoito e noventa Estofado JW Montana Três lugares Veludo Apenas novecentos e noventa e nove reais Ou doze de noventa e nove e noventa Conjunto Box Topazio Paris Molas em sacadas Casal Somente novecentos e noventa e nove Ou doze de noventa e nove e noventa Não perca tempo e venha garantir sua economia aqui Leleu Móveis A casa de quem cria e planta é a Cidagro É a Cidagro Na Cidagro tem adubos, ferramentas, ordenhadeiras, arames, motosserras, roçadeiras, canos e máquinas agrícolas Na Cidagro tem medicamentos veterinários, rações em geral e toda parte de selaria Você pode até procurar Mas na Cidagro tem Tem, tem Lojas em Morada Nova e Limoeiro Em Morada Nova, agora em novo endereço Rua Francisco Monteiro Maia Duzentos e noventa Centro, ao lado da Assembleia de Deus Organização Cid Clay e Zé Carlos Atenção, atenção você aí Chegou as ofertas de abril na Telecab Mais conexão, mais entretenimento de alta qualidade para você Então confira nossos planos especiais Contrate cem mega e leve incríveis duzentos mega por apenas quarenta e nove e noventa Isso mesmo, mais velocidade por um precinho E tem mais, que tal unir internet de alta velocidade com entretenimento de primeira? Com o nosso combo especial você leva a internet de cento e cinquenta mega, mais TV com cinquenta e um canais E três acessos Telecab Play por apenas oitenta e nove e noventa Isso mesmo, uma oferta que vai garantir diversão para toda a família Não perca tempo, ligue agora ou chama no zap Oito quatro três três dois três doze zero zero E aproveita as promoções do mês de abril da Telecab Uma rádio feita pra você Pera, vai me dizer que você ainda não conhece o Vai e Vem? É o cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça todo dia para estudantes Quem mora em Fortaleza e região metropolitana e estuda em outra cidade da região tem direito Ah, e é transporte gratuito todo dia mesmo, viu? Até no fim de semana Dá pra usar nos ônibus, no metrô e nas Topics Acesse www.vaivem.ce.gov.br e saiba mais Governo do Ceará, cuidar das pessoas, avançar o Ceará Cursos técnicos Senac, matrícula 0800, boa tarde, Mila Costa, com quem eu falo? Mulher, o seguinte é esse Matrícula gratuita e parcelas a partir de 250 reais E não é qualquer curso não, viu? É curso Senac, meu amor Enfermagem, desenvolvimento de sistemas, estética e gastronomia Deu o ralô? Acesse cursos.ce.senac.br e garanta a sua vaga Quem tá ligado faz cursos técnicos Senac Na Uirapuru Jaguaribana você está ligado no programa O Vale em Revista Estamos de volta com o nosso programa Vale em Revista Até as 14 horas Eu sou Emmanuel Freitas E os telefones para a sua participação Você confere comigo na tela Limoeiro do Norte, Tabuleiro, Quixeré, Morada Nova, Banabuiu, Ibi, Cuitinga, Russas, Palhano Você que nos acompanha em todo o Vale do Jaguaribe Chamada convencional 9710-50-00 ou 9763-600 E o WhatsApp que é celular O celular que é o WhatsApp 9965-14-60 9965-14-60 Estamos com a audiência lá em Minas Gerais Muito obrigado pela audiência A cidade de Uberlândia com a gente Acompanhando Muito obrigado a você que está sintonizado Que está pela internet Pela magia do streaming do YouTube Obrigado pela sua audiência Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando No Rádios Net No Instagram A você que está com a gente no Facebook Essa é a Uirapuru Jaguaribana E olha só O transtorno da Enel Distribuidora Continua Mais um depoimento Emocionado Um desabafo do cidadão Que não aguenta mais A Enel E aí Minha gente Essa Enel Quellington É que nem ferpa Debaixo da unha A dor pra sair É maior do que pra entrar Não tem o que fazer Só Jesus Descendo numa nuvem Porque não tem como se livrar da Enel A Enel não teme Agência reguladora Ela não teme ministério Ela não teme promotor Ela não teme justiça Ela não tem medo de imprensa A Enel Faz chacota Com a Assembleia Legislativa Não está nem aí Porque ela tem Quellington A condição mais confortável do mundo Que se chama monopólio Não concorre com ninguém E aí Essa reivindicação Vem lá da comunidade Do Córrego do Feijão Em Limoeiro do Norte O internauta diz assim Boa tarde Emanuel Freitas Já estão com 24 horas Que a comunidade Do Córrego do Feijão Está sem luz Já foram feitas Várias ligações Para a Enel E o prazo É de 48 horas Até quando Essa empresa Vai brincar Com seus consumidores Até a hora Que ela quiser Meu patrão Infelizmente Não tem o que fazer A Enel Não teme nada A Enel Não teme ninguém A Enel Faz o que quer A única limitação Da Enel É ela mesma É um dia Quando ela vier a quebrar Não tiver mais Viabilidade econômica E ela vender A bucha Para frente Que nem Certas pessoas Fazem com o carro alienado Que ele tem aquele carro Que não compensa pagar Que é cheio de multa E aí você pega E passa para frente E pega outro Que nem carro alienado Que nem carro no estouro Felizmente é o que vai acontecer Com a Enel Olha só Por falar em bucha Por falar em confusão E olha que eram todos professores Todos da causa da educação Rapaz Esse vídeo Do quebra pau Na reunião Da APOC Olha Kelton Para você Meu amigo Que está em casa Entender Que quando fala Disso aqui Kelton Bota aí Uma onomatopeia Um sonzinho De dinheiro De cifrão De prata De cobre De níquel De moeda De pecúnia De cacau De cascalho Meu amigo Quando fala De dinheiro Quando fala Em mexer No bolso Em mexer Na sacola Em mexer Na conta Venderam Até Jesus Por dinheiro Imagine Nós Aí meu amigo O pau Quebrou Lá na reunião Da APOC Do sindicato Dos professores Do estado Do Ceará Não teve conversa Parece briga De torcida Parece briga De facção Vai ter gente De facção Agora Que vai dizer Respeito Que as nossas reuniões Não tem isso não Tem bala Agora cadeira voando Não Lamentável Lamentável Agora Kelton Vou usar o eufemismo Nota zero Para a reunião Da APOC São essas pessoas Muitas dessas pessoas Que jogaram E que levaram Cadeirada Que estão dentro Da sala de aula Educando O seu O dele O dela Filhos Adolescentes Que precisam De exemplo Que precisam De orientação Que precisam De referência Muitas dessas pessoas Que deram E que levaram Cadeiradas Estão Dentro Das salas De aula Do ensino Regular Do estado Do Ceará E aí sabe O que é que eu digo Kelton Digo é nada Sabe o que é que eu acho Eu acho é pouco Votem De novo Vão lá E olha Apertem de novo No botão verde E votem Nos mesmos Aí eu pergunto Como é Que vocês querem Mudança Votando Nos mesmos Sabe o que é o conceito Kelton De quando você faz Uma mesma coisa Querendo resultados Diferentes Loucura Pra terminar Que eu não vou polarizar Eu não vou entrar Em pauta nacional Coloca só esse Videozinho aí Que circula No instagram Ouça Que esta Mulher trans Vai dizer Tire suas próprias Conclusões Fala senhora A esquerda Precisa organizar Militantes Em grupos Táticos E treinar O corpo Treino militar Pegar esse Bando de esquerdo Máxico Que tira foto De mulher Em varanda de prédio No centro de São Paulo E pôr pra fazer Flexão Andar na lama Pra conseguir Lutar literalmente Conseguir Conter repressão física Mas como Tá todo mundo Com cabelo rosa A barba Desse tamanho Sobre peso Bebendo na Santa Cecília Falando que o amor Venceu Faz o L Ou seja Difícil Pronto O nome disso aí Chama-se Esquerda Cirandeira Vou voltar Pra minha pauta Né Agora vamos falar De abastecimento D'água Em Limoeiro do Norte O presidente Superintendente Do SAI Pedro Nobre Fala com exclusividade Ao nosso programa Trazendo Esclarecimentos E boas notícias A população Do Canto Grande Em geral De Limoeiro Do Norte Como é Kelton Isso Na ordem Que tá lá No grupo Fala Pedro Nobre E as duas bombas Funcionando Viu Lá no Canto Grande Também Lá no Canto Grande Não Desculpa O bombeamento Da Cidade Alto Também tá rodando Normal Ok Muita água lá No reservatório Eu creio que De hoje pra amanhã Se não for Nenhum vazamento O Canto Grande É pra ser abastecido Viu seu Pedro Tudo normal Pra lá Ok Tem mais áudio Que ela então Pode soltar Bom dia Bom dia Bom dia Manoel Manoel Tá tudo ok Abastecimento Voltou normal A estação As duas bombas De Limoeiro Tá todos os dois Trabalhando 100% Viu nativa Canto Grande Onde tinha aquela Reclamação Também Já foi atendida A menina já ligou Hoje manhã Pra mim Dizendo que Chegou água Onde não tava chegando Aquela estratégia Que a gente fez Deu certo Canto Grande Tá abastecido E a cidade também As duas Dois movimentos Tá funcionando 100% normal Tá tudo tranquilo Graças a Deus Vamos torcer Que vem a chuva Deixa a chuva vir Chuva sempre é bem vinda Claro Mas é assim A população tem que saber Que quando vem Essa turbidez na água A gente vai ter esse problema De estar De água Muda a cor um pouco Talvez um pouco mais Dependendo de como Vem a água Lá na captação E as vezes Precisa fechar Por conta de um vazamento Por conta de uma Queira de energia Por conta da turbidez Muito forte Quando vem Chegou a vir Até 500 Hoje a gente tá recebendo Com 75 a turbidez Mas chegou a receber Com 500 Então assim Se isso acontecer novamente A gente tem que estar Paralisando o sistema Pra poder Dar um pouco de qualidade Na água Ou então diminuir A vazão Que é o que a gente Tava fazendo Mas o que eu hoje Tenho a dizer É que os dois Bombeamentos da cidade Tá funcionando 100% E também a região Do Canto Grande Onde tinha mais Reclamação da falta D'água também Já foi reabastecido Tá tudo tranquilo Graças a Deus Valeu Bom dia a todos Obrigado aí Manuel Freitas E a todos os ouvintes E aí Manuel Só pra complementar O primeiro áudio Você deve estar Me perguntando E pro futuro O que é que pode ser feito Pra que isso não aconteça No futuro Aí Manuel Tem que se pensar assim E a gente tá pensando Já num projeto Pro futuro Pra aumentar A captação da água Porque assim Quando acontece isso A água passa Muito suja Com a turbidez muito alta Não dá tempo de tratar Então a gente precisava Ter uma outra estação Pra tratar Uma funciona E a outra trata E ficar revezando Mas pra isso Teria que aumentar A capacidade De tratamento Da ETA ali Do centro da cidade Isso requer Um valor de custo maior E tudo mais Mas é uma coisa Que tem que ser feita Tem que se pensar Nisso aí Tem que se pensar Em aumentar A estação de tratamento Ali Que fica num bom fim Pra poder dar Um atendimento de qualidade Porque ela tá sobrecarregada Ela funciona direto 24 horas Se parar ali 12 horas Já complica O abastecimento Em 24 horas Pra frente Então assim É um projeto futuro Que tem que fazer E não só na estação Do centro Mas também Na da Serra Também na do Manuel Conrado Todas elas precisam ser Praticamente duplicadas A gente não vai conseguir Fazer tudo ao mesmo tempo Duplicar 100% A ETA Não Mas a gente pode Fazer aos poucos A gente pode Melhorar a capacidade De tratamento Mesmo que melhore A capacidade Hoje Era pra ser 180% Então a gente pode Melhorar em 50% Que já avança Que já avança bastante Mas é um projeto Que já está sendo pensado Já vai ser estudado E vamos correr atrás Desse investimento Pra que a gente No futuro Não passe por essa situação Porque senão Todo ano Vai passar pela mesma coisa E a gente quer evitar Que a gente Todo ano Passe por isso E pra isso Tem que investir Na Zeta Que a gente tem hoje Pra tirar esse subricamento A tela de Tó Tá implacável Coloca aí Kelton Print Mais uma das nossas fontes Dos nossos drones Dos nossos OVNIs Sim Que Segundo fontes Agora Às 13h37 Uma fonte Nos passa a informação De que o grupo Da deputada Juliana Lucena Abocanhou também O MDB Eu já liguei Eu já mandei mensagem Para o Ítalo Diógenes O candidato A prefeito Da última eleição E ex-secretário De obras de Limoeiro Ítalo Diógenes Ele que é o representante Do MDB Em Limoeiro E ele não respondeu Claro, coitado Não pode ainda Porque tem a questão Da janela É muita luta Daqui até meia-noite Vai ser uma mistura De pregão Da bolsa Né Com faroeste Imagine aí Uma mistura De pregão Da bolsa De valores Com faroeste Pois é Então Segundo fontes O grupo Da deputada Também Já tirou O MDB Tirou o partido Do Chiquinho Feitosa O Republicanos E agora tirou O MDB Aí você Que está em casa Que não tem A obrigação De entender Como é que funciona A mecânica A dinâmica Da política Mas é Emanuel Freitas Por que Esse desespero Da Juliana Por que Meu amigo Se perder Esse ano Tchau Vovó Os Lucena Foram Eleitos A primeira vez Em 2000 Com a Arivã Claro Arivã Leia-se Doutor Zé Maria Articulando Perderam Em 2004 Aí foi Pé 2004 2008 2012 3 eleições Na lanterna No terceiro lugar Aí o doutor Zé Maria Se aposenta Da justiça Vem para ser O candidato 2016 Foi aquela Tratorada Aqueles 18 mil De diferença Já na eleição Seguinte Em 2020 A conversa Foi diferente Uma maioria De 18 mil Cai para 11 E aí veja só Que essa Diferença Né Essa votação Absurda Cai mais ainda A Juliana Em 22 Já só obteve Aí 16 mil Dos 17 Caiu Para Para 16 Ainda teve uma queda De mil votos Então é tudo ou nada Amigo É ganhar É ganhar Ou morrer Politicamente Porque a Juliana Sabe que se ela Não ganhar A prefeitura Ela não consegue Voltar para a Assembleia Ela vai virar Chacota Aí ela vai virar Piada Aí ela vai ser Comparada A Dolvina de Castro A filha de Manoel de Castro Que só foi eleita Também uma vez Por causa do pai E aí A Juliana Está lutando Com forças e dentes Com unhas e dentes Com todas as forças Para tentar sobreviver É sobrevivência De um projeto De poder É só isso Aí você Que está me ouvindo No carro Está me assistindo No celular Entenda Mas a Manoel Freitas Ela não foi eleita Com uma votação Extraordinária Mais de 40 mil votos Ei amigo Pólvora Do arsenal Dos outros Cortesia Com chapéu alheio Queria ver Se ela tinha votos Se ela fosse Para a eleição Sozinha Sem máquina Sem a estrutura Que ela teve Aí o negócio Era diferente Muita gente Muita gente Já não rompeu Porque não tem Alternativa Exemplo Os próprios vereadores Do grupo Muito chateados O Teinha O professor Hélio Porque não vem nada O Teinha Já é motivo De piada Lá no Espinho Porque segundo fontes Não tem tramitação Nenhuma de licença Na Semasse Para essa Esse asfalto Lá do Espinho Aí o professor Hélio também Chateado Porque dizem Que só para um Vereador lá de Alto Santo Foi direcionado 250 mil De emenda na saúde E o próprio Vereador de Alto Santo Muito chateado Porque nem isso Não saiu Segundo fontes Assessores da Juliana Estiveram lá Prometendo mundos e fundos Pelo Estado Não saiu Os fundos Muito menos Os mundos Lá em Quixeré Segundo fontes O prefeito Tonho Já não chutou Porque o Bessa Segurou Aí em Palhano Muito desgostosa Também a situação Da Juliana Difícil Lá em Russas Dizem que Lindomar do Pedro Ribeiro Não quer ver Juliana Nem de biquíni Difícil Difícil a situação Então A regra da velha Política Kelton Diz assim Se você não pode Ganhar na urna O ganho Judicializando Tudo Já estão fazendo Abriram a CPI Contra Dilmara Essa é a primeira regra Se você não pode Ganhar na urna Judicialize Tudo E se o adversário Não tem pendências Judiciais Impeça ele De ser candidato Que é isto Que a Juliana Está fazendo Uma manobra Rasteira Uma manobra Via Uma manobra Realmente Elementar Covarde Tentando Usando as duas Regras básicas Da cartilha política Judicializando tudo Que é a questão Da CPI E impedindo Minando Fechando as portas Colocando Aldravas E ferrolhos Em tudo Para que a Dilmara Não possa ser candidata E não possa montar Uma federação Competitiva Por que? Porque a Juliana Sabe que se for Para a urna Um prego No outro Vai levar Chibata Que doutor Zé Maria Tem voto A Rivanda Não tem voto Juliana Não tem voto Doutor Zé Maria Tem voto E doutor Zé Maria Tem que lutar Pela vida Tem que lutar Para ver o sol De amanhã Então essa é a questão Minha gente A sobrevivência De projetos De poder Na sequência Da nossa programação Vem o Paz no Vale Rádio Uirapuru Jaguaribana Há 44 anos Tradição Que se renova Você ouviu na Uirapuru Jaguaribana FM 91.5 Programa O Vale Em Revista Oferecimento Mavi Distribuidora Materiais elétricos Com o menor preço É aqui Pedidos pelo WhatsApp 88 34234514 Buenas tardes Boa noite Com o menor preço